A empresa de biotecnologia norte-americana Moderna busca autorização emergencial junto às agências reguladoras dos Estados Unidos e da Europa para o uso da vacina contra a Covid-19 que desenvolveu. Novos resultados promissores na fase final de testes já foram divulgados, no momento em que alguns países europeus começam a relaxar as restrições, já pensando nas festas de fim de ano. A árvore de Natal do Vaticano começou a ser montada hoje e grandes cidades europeias já estão com a iluminação de Natal. Em Madrid, muita gente na rua. O mesmo deverá acontecer no Reino Unido e na República Tcheca, onde o comércio será reaberto essa semana. Um respiro para este setor da economia no momento em que vários países conseguiram estabilizar o crescimento de novos casos da Covid-19. Mas segundo o Centro de Controle de Doenças da União Europeia, pode ser cedo demais para relaxar as medidas. O número de mortes cresce há dois meses e meio no continente. Subiu de 84 por milhão de habitantes para 95 em uma semana. No mesmo período, a ocupação dos leitos de UTI aumentou de 82 para 91%. Nem as recentes boas notícias em relação às vacinas vão criar um ambiente mais seguro para as festas de fim de ano. Ainda que algumas pessoas já comecem a ser vacinadas em dezembro. E é possível que isso aconteça. Hoje, a Moderna anunciou que vai pedir uma autorização de emergência para uso de seu imunizante para as agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia. Depois de resultados promissores na última fase de testes. 94,1% de eficácia depois de estudos com 30 mil pessoas. Metade recebeu um placebo e metade a vacina. No primeiro grupo, houve 185 casos da Covid-19. No segundo, apenas 11. As conclusões ainda têm que ser publicadas e analisadas por cientistas independentes. Por enquanto, o Brasil não tem acordo nem com a Moderna, nem com a Pfizer-BioNTech, que também já está tentando autorização nos mercados norte-americano e europeu. Países como o Reino Unido, França, Espanha e Alemanha têm planos de vacinação prontos e devem priorizar pessoas em grupo de risco e profissionais da saúde. Na Rússia, um hospital de Moscou anunciou que já começou a vacinação de civis com a Sputnik. É um primeiro alívio, mas mudanças mesmo, só depois que a maioria da população estiver vacinada. Os mais otimistas acreditam que na Europa isso só seja possível ao longo do primeiro semestre do ano que vem. A Moderna afirmou há pouco que já protocolou formalmente um pedido de autorização para a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos para o uso emergencial da vacina. A Moderna afirmou há pouco tempo.